Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo para vocês do nosso PC Gamer baratinho, que contém a RX 580 ó, confundindo, nosso PC baratinho contém sonho do meu irmão, né? Atualmente ele contém a GTX 650 Ti, de 1 GB de memória de vídeo GDDR5, mais o processador G530 e 4 GB de memória RAM, pessoal é, trouxe esse game para vocês novo, né? Novo não, né? Um game lançado em 2017, vou fazer o que aí? Seus dois anos, né? É, dois anos mais ou menos que foi lançado mas um game relativamente pesado para o nosso PC que é bem de entrada, né? O game chama Rising Strongs 2 Vietnã Um game de guerra aqui, está escrito aí, pessoal Vamos ver como esse game vai sair do nosso PC Gamer baratinho É, coloquei os gráficos aqui praticamente no mínimo, né? Porque é um game online e demanda bem mais aí do nosso kit, né? Normalmente É, infelizmente sem áudio de novo, né, pessoal? Mas eu vou colocar uma música de fundo aí legalzinha aí pra gente escutar, beleza? Fiquei aí com o gameplay, pessoal e aí Tchau, tchau. 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 vocês viram o nosso pc rodou muito bem aí o game mesmo com havendo algumas travamentos né em partes específicas do game rodou aí até que bem né acima dos 40 fps muito bem mesmo gostei do resultado aqui vou encerrar o vídeo por aqui se vocês gostaram do vídeo deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo youtube se não são inscritos ainda se inscrevam e se já são inscritos continuem seguindo o canal pois sempre vão surgir vídeos novos de testes, unbox, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia pessoal também não esqueçam de marcar o sininho né pois sempre quando lançar um vídeo novo no canal vocês vão receber a notificação pelo youtube falando logicamente que eu lancei um vídeo novo no canal né se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos o façam desde já agradeço aí muito obrigado a moral que vocês têm me dado bom é isso pessoal até mais tchau bom é isso pessoal até mais tchau Obrigado.